Começou o novo evento do Overwatch 2 de verão e nele temos novos modos de jogo, um evento bem legalzinho pra gente participar e tendo a chance de ganhar uma skin do Doomfist, que é essa skin que está aqui atrás, tá? É uma skin bem bonita e você ganha de graça, basta você participar e concluir os desafios do evento. Vou mostrar tudo aqui, um pouco sobre modos de jogo, mostrar como pegar a skin, quais são os desafios que você precisa fazer e a gente conversa um pouco mais já já. Bora lá! Começando aqui, a gente tem os desafios do evento, onde a gente precisa concluir 6 desafios do evento de verão pra ganhar a skin do Doomfist, tá? Fora isso, a gente ganha outras coisas, como animação em destaque, né? A gente ganha ali pose, um embleminha de bola de futebol e XP pra gente upar o nosso passe de batalha. Vai lembrar que os desafios em torno, você pode fazer tanto desafios que são pra ganhar partidas, também como desafios do próprio modo Lúcio Ball e Lúcio Ball Remix. E também o vôlei de praia do Winston, que são os novos modos do evento, caso você queira dar uma conferida. São esses aqui que a gente precisa fazer, tá? Vitórias, concluir pontos, aba, assistências, no caso, usar a habilidade suprema 3x no Lúcio Ball ou no Lúcio Ball Remix. Essas coisas bem simples, bem tranquilo. Para isso, a gente tem novos itens na loja de verão também, né? Caso vocês queiram, tem a Mercy Lifeguard aqui, salva-vidas. A gente tem as skins da Ash também, tá? E do Bob. E mais outras skins aqui, caso vocês curtam e queiram participar, tá? O evento, ele vai até o dia 25, tá? 25 do set. E você pode jogar de graça e conseguir esses novos itens e eventos, beleza? Pra jogar, a gente tem os três novos modos. O vôlei de praia do Winston, o modo do Lúcio Ball, né? Ou o Lúcio Ball Remix, né? Como eles chamam. Vamos jogar aqui um vôlei de praia do Winston. Mostrar pra vocês como que é esse novo modo. Certo, chegando aqui, a gente começou. Vamos jogar. É uma partida de vôlei, basicamente. A gente vai ter ali uma skill de movimentação e soco, tá ligado? É basicamente isso. Todo mundo com skin temática de praia. E vamos lá. Começar sacando. Dois, um. Bora. Taquei. O pessoal foi lá, ó. Boa, já cruzou. E ponto nosso. GG. Boa. E a gente também tem esse espaço aqui pra dar impulso e a gente pular pra cima, tá ligado? Ó, se liga. Vai, cruzou. Sacou. E ponto. GG. É isso. Bala. Tá? É como se fosse uma partida de vôlei. Não dá pra ficar todo mundo correndo atrás da bola. Ó, já se posiciona. Hum, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu errei. Ah, droga. Vamos lá. Não tem ataques a longa distância. Não consegui. Consegui? Consegui. Alguém conseguiu. Pronto. GG. Boa. Quem tá na frente geralmente tem que fazer o bloqueio. Ah, não. Ah, não. Não, o cara mandou bem, mano. O cara fez só isso aqui, ó. Pra baixo. Mas vamos lá. Mas o Weedle. Nossa, o Weedle mandou bem. Cortou, já era. Ponto. GG. Quem fizer 10 primeiro, ganha. E quando você tiver sua ultimate, você dá tipo um golpe de fogo, que a bola vai mais rápido. O Weedle ainda não pegou a mãe. Sacou. GG. O Weedle é bem forte aqui, hein. Tem que sacar. Foi. A Weedle ainda tentou dar uma segunda cortada. Ah, boa. Foi. Time salvou. E... Boa. Eles fizeram um gol ponto contra, basicamente. Mas deu bom, deu bom, deu bom. O Weedle mandou um golpe mais forte de fogo. A bola vai cair aqui no meio. Boa. Bora, vai. Mandei lá pro canto. Ainda mandei uma cortada e... Ponto. É isso. GG. O Weedle ainda tem que fazer carregar minha ult, mas tá bom, vamos. E GG. Ponto da vitória. Ganhamos facilmente. E esse é o modo do Bola e do Winston. E aí agora eu vou mostrar pra vocês o modo de futebol do Lúcio, né, pra quem não conhece também. Bora. Da hora. Começando aqui, a gente é... Como se fosse um futebol, eu tô no gol, né. É como se fosse um Rocket League da vida, só que você só joga com o Lúcio. Você tem as skills normais, né, tipo, meu control eu desço direto pro chão, meu clique eu dou um soco, meu clique direito eu empurro a bola. E o meu E eu ganho velocidade, tá? Tem mais de uma bola no campo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o verdinho eu posso me lançar pra cima, assim como no modo do vôlei. Tá? Então é bem tranquilo. Chutei pra lá. Ah, meu Deus, eu errei. Olha, o cara cortou certinho. Boa, 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 boa. Tá só 2x0. Vamos lá. Tocou a bola aqui. São três bolas agora. Vai aumentando o número de bolas, aparentemente. Ah, olha só a bola. Nossa. Bora. Por que que o meu tirator não tá funcionando? Não. Os caras fizeram sete gols, oito gols. Que que é isso, galera? Do nada. O clique direito é basicamente como se fosse um chute forte. O clique esquerdo é como se fosse um toque. Boa. Boa. Defendir. Boa. O cara marcou o gol. Não. Boa. Bora. Ah, defendi, mas não deu. Mano, é muito bom por segundo. Boa. Tem que ficar alguém no ataque, mano. É um na defesa, um no meio e um no ataque, ó. Ó. Joga pra frente, joga pra frente. Um minuto. 10 a 12. O bagulho vai que vai. As partidas são bem rápidas. Hum, eles marcaram 13. Você pode fazer as manobras com o Lúcio, mas eu não recomendo, dependendo de onde você estiver ou como você tiver com a bola, porque isso pode acabar se embananando. Golaço. Golaço. Boa, 14. Passamos. Onde vai, Lúcio? Goleiro. Boa. Lúcio do gol. Tem o Lúcio do gol. Lúcio da... Tiramos. GG. Viramos. 15. Opa. Apetecou a bola. Vai, faz um gol. Mais um gol. Bora. GG. É nóis. Viramos lindamente a partida. Você tá maluco? E é isso. Esses são os modos do evento de verão, onde você pode ir lá e conseguir ganhar uma skin exclusiva, um skin do evento aqui do Doomfist. E depois a gente tem também chaveiros e outras coisas mais. Quero saber o que vocês acharam. Quero saber se vocês curtiram os modos de jogo. E se vocês estão gostando da nova temporada do Overwatch. Comenta aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.